Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do Ed News na TV, que tem o apoio e o patrocínio da Altv, primeira TV por internet do Brasil, que comemora nesse mês 12 anos. Mandar um abraço e parabéns para o Luquete e para a turma da Altv. E também conta com o apoio da produtora de conteúdo, Infinity. O programa de hoje é bem legal, a gente vai falar sobre um criativo que está aqui conosco, que vai contar um pouco da trajetória dele e depois culminando hoje com a direção da FBIS. O Guilherme Jarrara, que fala, Jarrara. Na verdade, pronuncia Jara. Jara? Ah, vai ficar com o mundo. Mas todo mundo me conhece como Jarrara. Jarrara, vai junto. Guilherme, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Eu queria que você contasse um pouco, você estava me falando da tua carreira, né? Como é que você começou em publicidade? Nossa, eu fiz comunicação visual na PUC do Rio, eu sou carioca, tricolor. E comecei em comunicação visual e cheguei a passar por pequenos cursos extras e tal, e pequenos estágios. Mas eu comecei, de fato, no finalzinho de 93, na Arteplan. Poxa, já era uma bela agência, grande, hein? Uma bela agência. Medina, né? Sim. Onde eu passei quatro anos. De lá eu fui para Young Creative, no Rio, e isso na época era super bacana, ainda era. Ah, para poder notar, é importantíssimo, né? E de lá eu fui para Salles, do Rio. Salles do Rio. Na época era Salles DMB e B. DMB e B, poxa vida, não é lembrando. Depois passou a virar Salles Darcy. Você nem me lembra o que era, achei que era um bom da vida, né? Depois Salles Darcy. Salles Darcy. De lá do Rio, aí eu fui convidado aqui pelo Fábio Fernandes, vim para a EFNASCO de São Paulo. E passei, vim em 2000 para São Paulo. Boa, criativa, forte também, né, a EFNASCO? Muito. E aí passei um ano apenas numa agência maravilhosa, que é a EFNASCO. E de lá fui para a UMAP. Me chamaram na UMAP também, era uma agência que eu adorava, né? Pois é, mas falaram, é direção de arte, né? Sim. Imagino que você não aproveitou lá, né? Exatamente, muito. Duas grandes escolas. Um sangue de arte muito bom. No Rio, como uma grande escola de quase faça você mesmo, porque as equipes eram bem menores. Porque é bom, né? Bom também. É legal. Muito bom. E aqui com estrutura muito melhor, as agências com estrutura maior, né? As agências de São Paulo já com estrutura bem maior, né? O mercado do Rio que tinha estrutura grande era até os anos 80. E já na... É uma pena. No final dos anos 90. Com essa retomada do Rio, as coisas se revertam, né? Tomara. Porque é muito estranho. Viu todo mundo mesmo a São Paulo, né? Tem ainda boas agências e grandes agências como a própria Artplan e o NBS. O NBS, né? E outras que ainda tem algum estofo. E bons clientes ainda que permaneceram lá, né? Como Coca-Cola, Petrobras, né? Sim, sim, sim. Entre outros, né? Que ficaram firmes, né? Mas é lógico que a gente sempre, principalmente quem é carioca, olha e fala, putz, o mercado do Blue Diaz ser muito maior do que ele é. Sem dúvida. Mas, enfim. Mas você acha que a gente vai viver esse momento? Por exemplo, o Cannes me chama muito a atenção. Porque é uma vitrine do que acontece no mundo, né? E uma das coisas que eu fiquei abismado alguns anos atrás foi o surgimento de uma agência da Flórida. Não mais lá da Mads'Avigny, né? Do Madman, né? Mas da Flórida, que é a Porta e Buguski, né? Aham, Crispy and Porta e Buguski. Aham. Aí eu falei, o que é isso? Pô, porque a Flórida não é americana, né? E aí os caras começaram a descentralizar. E ficou legal. Isso tomara que aconteça também pra gente, né? Ficar só no mercado de São Paulo. O Brasil, do tamanho que é, né? Se fosse... O mercado americano é muito maior do que o nosso mercado. Só que eu sei também que o Brasil tem um potencial enorme. O mercado brasileiro é bastante maduro. Agora, quanto mais descentralizado o mercado for, melhor pra gente, assim. Porque isso não é ruim pras grandes agências. Pode ser bom pras grandes agências terem várias filiais, digamos assim, né? Em todo o país, assim, pra poder atender vários... Porque é muito varejo, né? Às vezes local, que é bom você criar estrutura de crescimento, né? Depois, aí pode imigrar, né? Mas me conta, aí você chegou na... Saí da OMAP depois, só pra concluir, então. Saí da OMAP, fui pra Publicis como diretor de criação. Passei dois anos na Publicis como diretor de criação e vice-presidente de criação da Publicis. Saí depois da Publicis chamado pelos... Sérgio Valente e Rodolfo Sampaio na ADM9. Fui ser diretor de criação na ADM9 de um grupo de contas. E o Sérgio fugiu, hein? Fui pra Globo, bem vivo ele, hein? Sérgio Valente é ótimo, né? É isso aí. E depois de ir lá, eu fui pra Léo Burnier com o Paulo Giovanni, com o Marcelo Reis. O último programa que a gente fez aqui foi o Paulo Giovanni. Olha só. Eu ajudei muito o Paulo, quando ele ainda tava no Rio, né? Não tinha vindo aí de São Paulo, né? E um grande colega esteve aqui com a gente no último programa. Que bom, que bom. Que bom. Um abração pra você, Giovanni. Ele acompanha, viu? Ele acompanha sempre a D-News. E o meu amigão, o Marcelo Reis. Fiquei dois anos maravilhosos na Léo. E com a estrutura nova de TaylorMade na Léo Burnier. Se não me engano, uma das únicas duas agências de Léo Burnier no mundo com um sobrenome, né? Que nesse caso aqui no Brasil é a TaylorMade. A agência cresceu pra caramba em faturamento, novos negócios. Qualidade criativa. E qualidade criativa. Bons cases. Eu acho que tem um maior fenômeno. Vou dar uma colher de chá pro Paulo e pro Léo Burnier TaylorMade. Mas um dos maiores cases do mundo foi do Chiquinha Escapa. Que ia enterrar o bêntre dele. Foi uma emboscada. Que vendeu milhões e milhões de acessos. Eu tava na Léo na época. Sou o diretor de criação dessa campanha do G20 Carro. Ah, você tá envolvido nessa? Envolvido nessa... Tem malandragem, hein, meu? Nessa brincadeira aí. Foi legal, né? Muito bacana. Ele dá um orgulho, né? Muito, muito, muito. Pô, excitado no mundo inteiro, né? E no final de 2013, já se encaminhando pro final, Começaram as conversas com a FBs. E aí eu embarquei num negócio totalmente novo, Maravilhoso, diferente, porém instigante, Que é a FBs. A FBs surgiu, eu me lembro muito bem. Me lembro até onde começou. Se não me engano, começou num prédio da Rua Augusta. Num conjunto lá, né? E... Depois ela ganhou essa cara de internet, né? Que era o movimento daquele momento. Você poderia abrir um negócio com esse foco, Você nem competia com as grandes agências, Tinha uma brecha. Depois ela evoluiu e hoje ela se torna uma agência Praticamente como todas as outras agências, né? Na verdade, Eu acho que a gente tem um agregado diferencial, assim. Muitas agências nasceram... São as agências tradicionais. Fazem muito bem feito o trabalho que fazem, Mas pra se expandir pra um outro mundo do digital, Isso eu vou falar de anos atrás. É um pouco mais complicado. Não que não tenha, mas foi mais complicado. É mais complicado em termos do business da agência. Não tem remuneração sobre... Os grandes veículos são internacionais, Não pagam comissão, muito menos BV. Aí você começa a trabalhar e o cliente não paga, Porque a gente ensinou ao cliente que ele não precisa pagar muito, Porque a gente ganha do outro lado, né? Esse que é um dilema na internet, né? E os clientes também começaram a achar que... Perceber, alguns anos atrás, Que era melhor, às vezes, separar as agências, Separar essas disciplinas do que é digital, do que não é. De alguns casos eu me lembro, principalmente do Chaco, né? O Chaco, a Fiat sempre foi muito agressiva na internet, né? Sim. Mas teve um momento que eram duas agências, Depois conseguiram fazer uma mágica, né? Com a própria Léo, eu tenho um... Agregou lá com a... Uma espécie de uma joint venture, né? Que é criada a agência Fiat, A qual eu participei, né? Com a Léo e a agência Clique. Bom caso, bom caso, né? E sempre uma parceria super... É... Bem montada. Inusitada, né? Mas não deixou de fazer a parte da internet, Porque o cliente hoje cobra muito. É bom até o pessoal saber, né? Esses dias a gente teve notícias extremamente positivas Com relação à internet. Nós, nos Estados Unidos, observamos que ela passou a ser O meio que mais faturou. Passou a televisão, Que é uma coisa que você falasse isso... Não precisa ser muito atrás, Dez anos atrás seria um absurdo, uma heresia, né? Então, como o mercado de mídia americano é muito semelhante ao do brasileiro, né? E diferente da Ásia e Europa, lá ainda estão privatizando as eletrônicas, as mídias eletrônicas, né? Eu imagino que isso deve acontecer em breve aqui, né? O faturamento de fato vai ser... Eu acho que o Brasil tem um salto até diferente, viu? Conta comigo, Guilherme. Falando da FBIS, até para complementar aqui, eu acho que a FBIS tem um caminho que é diferente, né? Nasceu no digital, se estruturou no digital, como modelo de negócio... Tinha uma coisa paralela com o Fulano, no começo? Sim, tinha, né? Lá atrás, a FBIS vai completar agora, em julho, 15 anos. Nossa, me lembro quando começou. É pouco em relação a tantas outras agências, mas começou como o Fulano, era um site. Um site. Desse site, eles tinham uma base de dados de uma quantidade enorme que poucas empresas tinham. Começaram com isso a ter um contato muito forte com algumas marcas que começaram a querer usar aquilo como uma base até de CRM e tal. Aquilo gerou alguns novos negócios para a própria Fulano na época que as marcas queriam... E tá aí agora, eu não tenho site. E o que adianta eu ter minha ligação no mundo digital? Eu não tenho meu site, eu não tenho onde... Como é que eu anuncio, como é que eu faço? E daí a Fulano virou FBIS. De uma parte que antes era Fulano Business. Virou FBIS e começou a produzir. De fato, uma produtora. Durante alguns anos, ela foi uma produtora de internet. E logo depois começou a ver que aquilo não fazia mais sentido ser apenas uma produtora podendo e devendo entregar algo a mais, entendeu? De comunicação para as marcas. Aí o negócio se expande e modifica-se de novo. Isso por volta de 2007, mais ou menos. Isso é a história que eu vi, mas não vivenciei. Eu acho que eu acompanhei e que conheço agora estando lá. E de lá para cá, virou uma agência começando a entregar realmente um outro tipo de pensamento para as marcas dentro do mundo digital ainda. Passa-se mais um tempo, o Grupo WPP vem, compra a FBIS. A FBIS é uma agência do Grupo WPP, que é o maior grupo do mundo. Principalmente agora, se a Fulano... Quase não foi. Quase perdeu. Morro esteve. Bobbiou ali. Eu já trabalhei no Publicis. Mas é verdade. Já trabalhei no Grupo Omnicon, com agências do Grupo Omnicon, com agências do Grupo Publicis. E a FBIS nunca tinha trabalhado em agência do Grupo WPP. Cá estou. Martins Sobreu, em inglês, muito vivo, né? Que legal. E a FBIS tem também um diferencial bacana de poder ser uma agência independente dentro do WPP. Então, a FBIS não está abaixo de nenhuma grande marca do WPP, que tem agências maravilhosas, né? Mas está direto, o que também é importante para a gente. E a FBIS tem hoje, depois da compra do WPP, e a FBIS hoje tem pessoas, e eu sempre falo, porque às vezes a gente esquece, que uma agência, mais do que muitos outros negócios, é feita de gente. Você nem fala, né? Pô, completamente. Saem pessoas, entram outras, as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Vocês estão com mais de 300 colaboradores lá? Tem cerca de 300. Ah, maldão. Eu não vou nem te falar o número exato, porque eu não sei. Mas é entre 300, cerca de 300. Tem uma base pequena, porém muito eficiente, lá em Miami. E aqui em São Paulo, um prédio maravilhoso, em Pinheiros, com quase 300. Um prédio sustentável, né? Exatamente. Uma engenharia bem arquitetura. E a FBIS, eu acho que ela tem um caminho inverso, que é, nasceu no digital e hoje se expande para o mundo que não é mais só digital. Porque, e aí entra toda a minha crença que acabou essa história de digital, acabou essa história de on e off. Nós não somos mais um e off. Um minutinhos antes da gente sentar aqui, a gente estava nos nossos devices ali, celular ou talvez no computador. Agora a gente está aqui falando, tendo uma interação pessoal, está na internet, podia estar onde? A gente não importa a mídia, as pessoas podem estar vendo no seu aparelho móvel ou no computador. A verdade é que está acompanhada mesmo. E eu acho que isso está tão integrado, eu acho que a gente não consegue mais dissociar nenhuma marca do seu mundo que é digital do seu mundo não digital. Então as marcas não deveriam, ao meu ver, se separarem no seu modo de operação dessa maneira. Porque quanto mais integrado, mais uma comunicação relevante para os seus consumidores, para as pessoas, elas vão fazer. Porque as pessoas estão em contato em todos os lugares. Então eu acho que eu estava aí voltando um pouquinho no assunto que você estava falando sobre a internet e tal. Eu acho que o Brasil é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, que o consumo de internet, e aí eu não sei te dizer que dados de internet lá, mas o Brasil eu acho que vai dar um salto, não é de televisão para computador, vai dar um salto da televisão para um smartphone. O Brasil está crescendo inacreditávelmente o número de smartphones e as pessoas, às vezes, estão deixando de comprar, inclusive, computadores, porque tem o que eles querem e necessitam num só device. Até com a evolução agora do 4G, né? Vamos experimentar na Copa agora, vamos mais um vai, mas isso é uma coisa que te dá uma ferramenta poderosa. que a FBIS tem também, quer dizer, que é unir pensamento estratégico com criação e tecnologia. E que, óbvio que eu estou vendendo um peixe da FBIS porque eu acredito. Mas é para vender mesmo. Eu acredito que isso é um modelo diferente e que muito poucas agências podem entregar. Um modelo que conecta comunicação com plataformas de marketing que entregam para o CMO das empresas o que talvez ele mais angustie a eles, né? Que é, caramba, cadê? Onde é que eu integro as coisas? A gente vai lá, qual é o seu problema? É no digital só? Vamos lá, é aonde? Mas não importa mais. Eu acho que o pensamento estratégico de comunicação vem antes de onde ele vai ser colocado. A gente estava falando, eu queria que você comentasse um pouco sobre Smart TV. A gente está vendo que, de fato, não é o computador que vai passar a televisão, mas, de fato, a televisão vai virar um computador, né? Queria até fazer um comentário, uma matéria maravilhosa do Ed News, do Leonardo, que foi cobrir o lançamento do Google Chrome. Bom, R$ 190,00 você vai e instala na tua TV, ela vira um bicho, né? Não precisa nem ser Smart TV. Como é que você vê essa mídia tão tradicional sendo agora envolvida pelo digital? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a facilidade de uso é que faz de qualquer device, vamos chamar assim, ser algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Um smartphone hoje só faz uma grande diferença na nossa vida porque os aplicativos todos que você pode querer dentro de um smartphone e com a conexão de um 4G, porque antes era chato navegar numa internet ou fazer alguma coisa que você quisesse, era chato. Antes mesmo do 3G, obviamente não ia ser um equipamento que as pessoas iam usar tanto, porque aquilo não era um facilitador tão grande da sua vida. Quando ele é rápido, quando ele é ágil, isso facilita a vida. Se a televisão, se a Smart TV for tão ágil quanto um smartphone, ela vai ganhar uma amplitude na vida das pessoas, dentro das suas casas. Um é um equipamento móvel, o outro não. Eu acho que o equipamento móvel é o que realmente vai prevalecer, porque é móvel e é quase wearable. Agora já estamos passando para os relógios, para os óculos e daqui a pouco vão ser outras coisas. A gente está num mundo que se fala de tantas coisas, se fala da internet das coisas, onde uma geladeira vai ter conexão e vai saber o que você quer. Enfim, e da quantidade de coisas que você vai deixar de usar. Com um único aparelho, você não precisa talvez nem de um relógio, com um relógio você não precisa de um outro. Você não precisa talvez daqui a um tempo da chave do seu carro, porque vai estar no seu celular. Você não precisa de cartão de crédito, porque vai estar no seu aparelho móvel. Você não precisa de... Só falta daqui a pouco nem amarrar o sapato. Você está falando a verdade, eu queria dar até o crédito e elogiar um grande colega meu, o Luca Cavalcante, que é diretor do Bradesco, para essas tractanas todas, a BDN, que eles chamam de Bradesco dia e noite, porque os aplicativos estão absolutamente especiais. Você já faz essa transação por um smartphone. Agora, voltando à televisão, tem uma coisa que eu queria comentar. Eu fiz alguns seminários em Nova York, pelo grupo de mídia, os profissionais de mídia, meus colegas. Eu organizei sete seminários lá. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando um especialista de internet comentava que, infelizmente, você consumia a internet ainda a 180 graus, ou seja, na frente da tela. E ele falou, quando você estiver a 90 graus, ou seja, você estiver bem deitadinho no sofá, vai ser terrivelmente legal. Eu acho que também tem essa coisa do conforto. Sim, totalmente. Acho que hoje em dia já tem telas que não são mais planas, as telas já são curvas, 3D. Se tiver facilidade, se for muito fácil você navegar, e eu acho que ainda não é na Smart TVs, e eu trabalhei com várias, que são os tops de linha. Eu atendi a Samsung, por exemplo. Quando realmente for tão fácil quanto navegar no seu celular, no seu smartphone, também vai se ampliar. E eu acho que isso não vai acabar. Acho que as pessoas querem ter outras telas. Sem dúvida. Eu acho que as pessoas hoje são multitelas e vão continuar sendo durante bastante tempo, enquanto não inventarem alguma outra coisa que eu não sei ainda qual. Mas acho que as pessoas ainda têm essa abertura para ter essa multi... Nós somos o que chega a nós e o que a gente realmente sente que facilita a nossa vida. Então, está facilitando a minha vida, está entregando uma coisa que é boa para mim e eu vou usar. É tão simples quanto isso. E aí converte realmente em eficácia, porque uma das medidas espetaculares que a internet te dá, que as outras mídias não dão, elas dão a possibilidade de... A audiência não é real. Exato. É um histórico. Uma circulação de jornal e revista é um histórico. Você não sabe se vai vender aquele dia ou não. Sim. Agora, a internet não. Você entrega aquilo que foi combinado, que seja em vídeo ou qualquer tipo de formato. Eu acho que o que tem feito muitas marcas verem a beleza da internet é a mensuração exata da internet. Exatamente. Só que as marcas também não podem ficar vivendo só do transacional da internet. Exatamente. Porque... Ou então vão ficar só no clique aqui e vá para lá, mas o clique aqui e vá para lá podem... Várias marcas iguais, similares, você pode ir para várias marcas diferentes e isso não traz um benefício de marca. E aí, de novo, elas vão precisar fazer conceito de marca. Por que você gosta mais de mim do que do outro. Com certeza. E isso é bom. Essa é a tua experiência. Ou seja, você entende de uma tecnologia, mas você parte do princípio mercadológico. Exatamente. Então, acho que isso é um diferencial que a gente sempre tem que ter em vista. Não ficar menosprezando o poder do clique na internet e, ao mesmo tempo, não menosprezar o poder da comunicação que as marcas têm sobre as pessoas. Por que eu escolho a Netshoes em detrimento de uma outra marca? Porque ela é mais fácil, porque ela me leva até lá, porque ela vai me entregar muito bem o produto, mas porque tem algo a mais, tem uma aura diferente na Netshoes. Tem uma confiança e eu tenho alguma conexão a mais na Netshoes. E eu estou falando de um caso, um cliente da FBs. Mas isso acontece com qualquer marca e isso não sou eu que estou falando, isso é da história da humanidade. E como você vê, eu chamaria da terceira onda da televisão, a TV aberta, a TV por assinatura e agora a vídeo on demand. Estou falando de Netflix. Como é que você vê a publicidade integrada no Netflix? Você acha que vamos chegar nesse estágio ou vamos só pagar para assistir? Olha, na verdade, o interessante desse novo mundo é que a quantidade de novas possibilidades é tão grande que amanhã a gente pode ter uma ideia específica para isso e até revolucionar ao sermos os primeiros a fazer algo diferente para um on demand. O que eu acho é que não tem uma fórmula, porque a internet ou o nosso mundo hoje não tem uma fórmula. A gente está falando, eu tenho uma carreira que é bem mais curta que a sua e na minha época era muito mais simples, já se sabia os mecanismos aos quais se necessitava uma marca fazer para alcançar um objetivo X. Hoje não é bem assim. Então, mais planejamento estratégico, mais entendimento de comunicação e mais conhecimento de todas as possibilidades que existem faz o diferencial de um criativo ou de uma agência, por exemplo. Perfeito. Bom, Guilherme, o programa está terminando, mas é muito curto. A hora parece que falamos de 5 minutos, 10 minutos. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para a audiência, para os jovens, principalmente para quem está começando, em cima da sua vivência. Bom, determinação, bastante determinação, porque eu acho que tem uma palavra que eu ouvi outro dia, que eu falei, cara, a gente precisa em comunicação, principalmente quem é criativo, quem trabalha com criação nessa área de comunicação, ter resiliência. Resiliência é o seguinte, tome ali uma porradinha, mas saiba levantar, porque às vezes eu sinto que novos profissionais estão chegando com menos resiliência do que eu sinto que a minha geração, por exemplo, tinha ou tem. E a resiliência é, cara, nem tudo vai dar certo. E que bom, né? Mas muita coisa vai dar. Você pode fazer, não vai dar certo, porque você não experimenta, né? Exatamente. E não vai dar certo, muita coisa às vezes não vai para frente, mas muitas vão. E o que eu acredito é, nas tantas que vão para frente, e isso é que me faz, me dá prazer de lidar com marcas e de pessoas e clientes que desenvolvem trabalhos interessantes e que fazem da minha profissão uma profissão tão estimulante, assim, no dia de hoje, mais do que nunca. Ó, Guilherme, muito obrigado. Obrigado a você. Vocês ouviram, hein? Resiliência, hein? Esse recado é importantíssimo, viu? Porque sem isso, realmente a gente não avança. É uma palavra muito linda. Oportunidade boa de ter ouvido de você. Eu queria agradecer a vocês também, convidar para o próximo programa. E agradecer ao patrocínio da Altv, a primeira TV de internet no Brasil, comemorando 12 anos. E também ao apoio da produtora de conteúdo, Infinity. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. E. News na TV